Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez em primeira mão aqui o nosso querido LG K41S. Bom, a LG parece que não fez aquele away com os tops de linha, mas LG K40S e K50S vendeu bastante. A galera procurou muito e agora o seu sucessor LG K41S é um aparelho baratinho para ficar na faixa de R$800, ele ainda não está nesse preço, hoje você consegue encontrar ele na faixa de R$1.100, por aí. Vou deixar o link na descrição com os melhores preços, então confere e bora lá. Eu peguei o meu aqui, comprei e assim, para trazer o vídeo para vocês está bem legal, o design está bem mais bonito, parece um aparelho um pouco mais premium mesmo, custando um pouco mais baixo. Outra coisa que vocês podem fazer também, que ajuda bastante, é usar a Let's Shop na hora de comprar aqui, ele é um serviço de cashback. Muita gente, eu já falei, já fiz isso, já comentei sobre eles em um vídeo, mas assim, é um serviço de cashback. Ah, o que é cashback? Como funciona? Simplesmente, você comprou um produto em uma loja, normal, entra em qualquer loja, compra um produto, claro, as lojas parceiras são parceiras de mais de 2.400 lojas, então é praticamente todas as populares da internet, então, por exemplo, vou comprar alguma coisa, tal loja. Usando a extensão da Let's Shop, que você instala no seu Google Crop, ou no seu Mozilla, ou pode achar o aplicativo também no celular, ele te dá uma parte do valor de volta. Ah, comprei, normal, pelo site, simplesmente estou com a extensão ativada, pronto. Eles têm um serviço de cashback, eles te devolvem parte do dinheiro, uma pequena porcentagem do que você gastou, você recebe de volta. Então, você acaba tendo meio que um desconto em praticamente tudo que você for comprar, assim como eu também, e você pode resgatar depois esse saldo. Isso é muito bacana, você vai pegar somente em lojas confiáveis e ainda tem uma parte do dinheiro de volta. O link para você se cadastrar está aí na descrição, basta você clicar, fazer o cadastro, e para quem fizer o cadastro por esse link aí que eu vou deixar na descrição, você vai ter durante os primeiros 7 dias um adicional de 30% à comissão normal da loja, a mais do que a comissão normal da loja. Então, isso é muito bacana e vai fazer você economizar uma boa grana. Desconto, eu já vejo um desconto, porque eu pego o dinheiro para mim de volta e falo, vou economizar tanto porque eu sei que eu vou receber um pouco de volta. Então, vamos tirar aqui da caixa, deixa o like, mas olha, deixa o like aí para dar aquela força, trazendo os vídeos em primeira mão. Então, por favor, deixa o like para fortalecer o canal, ajuda demais. E vamos lá ver esse LG K41S. Bom, a gente já vê aqui na caixa que ele tem 4 câmeras, o Note aqui, o Note, né, Note, ó, Note aqui em formato de V, 32 GB de armazenamento, bateria de 4 mAh, resistência militar, tá bem bonito. Eu fui buscar ele na loja, porque eu falei, não, vou pegar esse aparelho aqui e eu preciso. Reservei lá, aí a mulher veio me entregar aqui o aparelho, a gente precisa abrir. Eu falei, abrir? Mas para quê? Porque como assim abrir? Ela falou, a gente tem que ver se a tela está trincada, se tal, que a gente não se responsabiliza. Eu falei, é? Eu falei, ó, preciso gravar o vídeo, né? Eu falei, não, não abre não, não precisa, eu vou confiar. Aí ela estava andando, eu falei, ó, quer saber, abre, né, vai que está trincada, vou abrir, vou mostrar para o pessoal a tela trincada, não. Aí no fim, abriu. Aí abriu, aí eu falei, ó, vamos ver então, né? Ó, ela abriu com a chave aqui, eu falei, ó, cuidado, né? Vou fazer um vídeo, a galera vai ver isso aqui, não é assim também. Aí abriu, aí tem essa película aqui, né? Aí eu falei, tem que tirar a película? Ela falou, tem. Eu falei, ah, não vou tirar não. Falei, não, película é aquele momento que eu vou mostrar no vídeo, em primeira mão, não vou. Ó, a gente já tirou da caixa aqui. Vamos tirar com vocês. Eu ia tirar na loja, ó, se a tela ela tiver trincada, espero que não esteja, eu nunca passei por isso, ó, se tiver trincada, a gente se responsabiliza. Falei, tá bom, vamos tirar aqui, ó, a gente já vê mais as especificações aqui, quatro câmeras no aparelho abaixo, assim, hoje está meio pouquinho, mas logo mais vai estar mais abaixo. Tirei, ó, era isso que ela queria fazer na loja, que eu faço aqui no vídeo, meu, acredito. Ó, a gente já tem aqui, o SBC, vamos tirar, e olha só a parte de trás. Olha só, aqui ele já diz, né, que a bateria não é removível. Vamos tirar. Caramba, tá muito bonito. Tinha o preto, quando eu fui pegar, e o titânio. Esse aqui é o titânio, eu achei bem bonito a cor. Vamos tirar esse outro negócio aqui. Ih, rapaz, aquele que vai sujar. Não sujou, não. Deu pra ficar legal. Olha só o aparelho. Vamos tirar mais esse plastiquinho aqui. Quanto plástico. Veio protegido, hein. Resistência militar é esse plástico aqui, não sei não, hein, porque tem muito plástico. Olha só que bonito que tá. Tá bem legal. Tá um design, assim, não parecido com tanto aparelho que tem aqui na vertical, né, esse aqui já tem na horizontal, tá bem legal. Pelo jeito, a tela não está com nenhum problema. Em uma lateral, a gente tem aqui quatro, três botões, né, eu não sei se isso aqui é pro Google Assistente, provavelmente seja, né, eu não sei se a LG tem algum, algum sistema, alguma inteligência artificial, né. Vamos deixar aqui de lado enquanto ele liga. Vamos ver o que mais que tem aqui na caixa. O aparelho tá fresquinho, acabou de lançar, é novidade, é novidade. Ó, vi uma capinha de silicone, normal, que a gente coloca pra ver. Vem fone? Vem fone de ouvido, ó, moleque, vem fone de ouvido. Eu gosto que vem fone, eu tô acostumado a fazer um unboxing dos Xiaomi, não vem fone, eu gosto que vem um foninho. É, eu gosto que vem fone bom, né, porque convenhamos, né, olha esse fone aqui, galera, não é o melhor fone, não. No Play 2020, realmente, a LG poderia dar um upgrade no fone aí. Pode ser um fone bom, tudo mais, mas é aquele fone, ó, de milianos mesmo, é bem, bem, ó, plástico. Pode ser bom, que, nossa, indestrutível, mas a qualidade a gente sabe que não tem aquele acabamento, ó, cuidado com as nossas orelhas, né. Já chega a máscara que a gente tem que usar todo dia, não um fone desse, então, realmente, também é um aparelho super caro pra vir com fone. Então, o que a gente tá reclamando aqui? Vamos ver o celular aqui. Carregador, a entrada fica aqui do lado, e o cabo USB-C. Legal, USB-C, o aparelho tá bonito, vamos tirar a caixa daqui, a caixa também tá bonita, tá um aparelho legal. Ó, já iniciou, olha a tela dele, olha o tamanho da tela, ficou legal. Ó, então eu vou configurar, ele já vai aqui direto pra Português Brasil, a gente tem aqui a opção de tela expandida, né, se a gente quiser tirar o notch, a gente pode, bem legal. Não vou colocar o cartão de memória, não vou conectar nenhuma rede agora, depois a gente faz isso. E vamos lá, está iniciando, olha só, é bonitinho, hein, caramba, tá legal. Ele tem um leitor digital aqui na parte de trás, como eu falei, ele tem 3 GB de RAM, vai fazer 3, ó, 3 GB de RAM e 32 de amazamento. Não é nenhum smartphone, nossa, que super potente, não, mas é um smartphone, assim, básico, mas bom, não é ruim não. 3 GB de RAM ainda dá conta de muita coisa. Vamos colocar aqui o leitor digital pra gente testar, vamos colocar a senha, ó, padrão aqui. Pular, pular, ué, vou adicionar o leitor digital, pulei. Olha, já foi iniciado aqui, é bem bonitinho, tem uma tela bem legal. A tela dele, ó, deixa eu aumentar o brilho pra ficar melhor ainda pra vocês. Ó, o brilho digital aqui no automático. Olha só, a tela está bem legalzinha, bem bonito, o notch aqui em formato de gota. Enfim, tem muita gente que não gosta da LG aqui, do menu dela, enfim, eu acho legalzinho, normal. O aparelho de entrada está bacana, deu algumas instruções aqui que eu acabei pulando. Ó, aqui lembra bastante o Android normal, ou até a MIUI, enfim, está bem padrãozinho, bem organizado, isso é bacana. Ele tem quatro câmeras que a gente já vai comentar. O processador dele é da MediaTek, um Helio P22, ele tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Depois a gente testa, eu faço um vídeo mais explicando, assim, testando alguns jogos, as fotos, tudo certinho. Mas, assim, você vai conseguir rodar nesse smartphone os jogos da Play Store tranquilamente. Claro, nada no máximo, sem travar, sem nada, se for um jogo muito pesado, ele realmente não vai aguentar. Mas os jogos mais simples, meu, Free Fire, você roda tranquilamente, a galera que quer jogar Free Fire, fala, ah, eu preciso de um celular para o meu filho, enfim, é um smartphone que vai dar conta. Tem uma bateria legal, 4000 mAh é uma bateria, assim, boa, dá para passar o dia todo, então isso é muito importante. Vamos lá para as câmeras agora. Ele tem quatro câmeras. Olha, ele já mostra aqui o modo retrato, foto, vídeo, já dá algumas instruções para você. São quatro câmeras, mas, claro que não é nossa, aquelas quatro câmeras incríveis, não. Ele tem quatro câmeras, assim, você pelo menos vai ter uma câmera wide, olha, você tem uma câmera ultra-wide. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês verem. Tá uma bagunça aqui, tá contra a luz. Aí você toca aqui de novo, ó, aqui eu vou para a câmera normal, se eu clico, quer dizer, aqui é normal, e se eu clico, eu vou para wide. Então isso é bem bacana, ó, deixa eu tirar uma foto aqui. E aí vocês viram a qualidade das fotos que eu tirei aí com o LG K41S. Não é o seu ponto forte a câmera. A câmera principal é de 13 megapixels, mais uma de 5 megapixels, que é a câmera wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels. Então você tem quatro câmeras, é bom, já está evoluindo, tem quatro câmeras, tem câmera que não vai faltar câmera. Quer uma câmera disso? Tem aqui. Então isso é bem importante. Essa tela aqui é de 6.55 polegadas, é uma tela realmente bem grande, a gente está vendo aqui, bem grande mesmo. Ele vem com bastante aplicativos, eu estou reparando aqui, e a gente não vê uma gaveta de apps. Olha, os aplicativos estão tudo por aqui. Tem até alguns jogos que vêm, Facebook, quer dizer, não vem tanto aplicativo assim, mas os aplicativos essenciais. Tá legal, isso é importante, pacotinho da Google aqui, tá bacana. E a tela tem resolução HD. Não é Full HD, mas assim, nessa faixa de preço, ok, a gente está acostumado. Agora ele está custando aí R$1.100 mais ou menos. Mas, daqui a um tempo, você aí, você mesmo do futuro, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que ele esteja muito mais barato. Então, vê o link dele aí na descrição, quanto ele vai estar custando. Que esse é aquele aparelho que lança por R$1.100, meu, daqui dois, três meses é para vender por R$800 ou menos. Então isso é muito importante, tem um aparelho bem bacana, que ainda mais por esse preço, vai valer muito mais a pena ainda. Então, resumindo, você tem uma câmera, você tem bastante câmeras razoáveis pela faixa de preço. Esse aparelho é lançado hoje para ser vendido no futuro. Essa é a ideia, entendeu? Por isso ele é um pouquinho assim, a R$1.100 realmente não é super barato, mas poderia ser muito mais. Aí é aquele aparelho, lançado hoje para ser vendido no futuro. Câmeras razoáveis, bateria para o dia todo, isso é muito importante, um desempenho legal. Enfim, vou testar ele e vou trazer mais vídeos para vocês. Mas está modernão, leitor digital na parte de trás, USB-C, tem entrada para o fone de ouvido, enfim. Está bacana, logo mais eu trago mais vídeos. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos colocar a capinha para a gente ver como é que fica aqui. Ó, ficou legal, hein? Ficou bacana mesmo. Bom, é isso. Se gostou do vídeo, não esquece do seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!